Bom dia, que Deus e os céus te guardem. Hoje eu vou orar com você e por você. Segundo dia da campanha de Daniel. E o Espírito Santo mandou te dizer que ele vai tirar, escute com atenção, ele vai tirar toda a pedra de tropeço que estiver impedindo o agir, o trabalhar, o mover de Deus sobre a sua vida. Ovelha querida, você que já é minha ovelha e você que está aqui pela primeira vez, eu preciso que você preste muita atenção a tudo que eu vou ministrar, a tudo que eu vou ministrar. Você que está ao vivo aqui agora, entrando ao vivo, primiciando a Deus e que me acompanhar em algum momento, quando acordar, essa oração, quanto mais cedo, mais cedo se ouvir, melhor. Melhor ainda agora, que nós estamos entrando aqui, 5 e 1 da manhã, porque chama-se primiciar a Deus. Nós estamos na campanha de Daniel. Você acredita que já começou a chegar testemunho? Inclusive, a minha equipe que pega os testemunhos, pediu, quando as minhas ovelhas mandarem ao testemunho da campanha de Daniel, mande o áudio e escreva, testemunho, campanha de Daniel. Tá bom? Para eu já colocar aqui. Nos próximos dias, eu já começar a colocar aqui. Escute o que eu vou te falar. Hoje, eu vou ministrar algo para você, porque nada pode atrapalhar o seu milagre. Nós estamos em uma campanha muito forte. Tenho certeza que você está para viver milagres, milagres. Mas eu preciso ministrar algo sobre a sua vida, que o Espírito Santo falou, meu coração, ontem eu fiz quase o dia inteiro de jejum. Quase o dia inteiro. E o Espírito Santo ministrou algo para ministrar sobre o seu coração. Toda pedra de tropeço. A Bíblia fala em pedra de tropeço. Existe até uma passagem bíblica que está o Senhor Jesus e os seus discípulos. E o Senhor Jesus disse que ele tinha que fazer uma missão. E Pedro disse, não Senhor, o Senhor não vai fazer isso. O Senhor não pode fazer isso. Então o Senhor Jesus vira para Pedro e diz, arreda-te, Satanás, porque você para mim é pedra de tropeço. Ou seja, na verdade, naquele momento o inimigo, porque o inimigo usa sim pessoas que não vigiam, estão próximos a nós para tentar nos desfocar. Não é verdade, ovelha querida? Sabe o que é pedra de tropeço? Pedra de tropeço representa tudo aquilo que atrapalha o agir de Deus em nossa vida. Tudo aquilo que já fala pedra de tropeço. Tudo aquilo que pode ser um tropeço na sua vida. Tudo aquilo que pode fazer você tropeçar, você cair, retardar, retardar o seu caminhar. Olha o que eu vou ministrar sobre você. Deixa aberto aí. Você que tem aí a caderneta, você que tem aí o caderno ou a agenda da perseverança. Eu vou pedir em breve para você começar a escrever algumas coisas. Não é agora ainda. Cada dia vai ter uma ministração. Deixa aberta no pedido que você fez. Na oração de amanhã, na oração de amanhã, nós vamos fazer um ato profético. Onde, eu só fiz isso aqui duas vezes, se eu não me engano, aqui em nossa oração. E as duas vezes, teve muito testemunho. Teve gente que expeliu, expeliu enfermidades quando fez esse ato profético que nós iremos fazer amanhã. A Bíblia diz que Lázaro, ele morre. E o Senhor Jesus vai curar Lázaro. Porém, quando o Senhor Jesus chega para curar Lázaro, Lázaro já estava morto. Já tinha alguns dias, já estava enterrado, já tinha uma pedra em cima. Porque naquela época, era uma pedra que corria. Era uma pedra que era como se fosse um... Era um túmulo que colocava o corpo dentro e depois colocava uma pedra que rolava. Então, a pedra rolava e fechava o... Fechava o... Como é que eu posso falar? O local, né? E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, chegando lá, disse para Marta, a irmã de Lázaro, tire a pedra. E ela olha para ele e diz assim, Senhor, se o Senhor viesse antes, quando eu te chamei, meu irmão não teria morrido. Ele disse, Marta, tire a pedra. E ela disse, Senhor, já cheira mal. Já tem dias, ele disse, Marta, eu não já te falei que se você crer, você verá a glória de Deus? Tire a pedra. E quando Marta tira a pedra, o Senhor Jesus, ele exclama, ele grita, Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz que aquele que estava morto, ele ressuscitou. Existem muitos milagres... Estou todo arrepiado aqui, ovelha querida. Meu Deus. Existem milagres que para acontecer em nossa vida, nós temos que tirar a pedra de tropeço. Nós temos que tirar a pedra de tropeço. Você entende o que eu estou falando? Para muitos que estão aqui, a pedra de tropeço é o medo. Eu não posso fazer essa oração no final da campanha. Eu tenho que fazer agora que está começando, para que o medo, a dúvida, não te atrapalhe. Pedra de tropeço também representa sentimentos. Existem pessoas que têm o coração tomado por uma ansiedade. Quando você tem um coração ansioso, você manda um recado, é uma mensagem que você manda para Deus. Senhor, eu não confio no teu trabalhar. Porque quem confia em Deus sabe que na hora dele, que no tempo dele vai acontecer. Quem confia em Deus sabe. Eu só preciso plantar. E na hora certa eu vou colher. Eu vou plantar. E quem vai dar o crescimento é Deus. Mas quando você tem um coração tomado por ansiedade, aquilo é um tropeço na tua vida. Um coração tomado por ansiedade, um coração tomado por uma angústia, um coração tomado por uma tristeza, uma depressão. Tudo aquilo que é pedra de tropeço. Pode ser sentimentos, pode ser pessoas. Tudo que for pedra de tropeço irá cair por terra. Deus irá tirar da tua vida. Você crê? Eu quero que você escreva aqui agora. A oração vai ser forte. Eu quero que você escreva aqui agora. Seu primeiro nome, escreve aí no comentário, seu primeiro nome e a frase. Senhor, livrai-me de todas as pedras de tropeço. Meu Deus. Senhor, livrai-me de todas as pedras de tropeço. Escreve aí, por favor, ovelha querida. Seu primeiro nome e essa frase. Senhor, isso. Começa a escrever aí. Livrai-me de todas as pedras de tropeço. Escreva. Quantas ovelhas estão escrevendo? Deixa eu falar com você que está aqui pela primeira vez. Que Deus te abençoe. Bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o bispo Bruno Leonardo. E como eu digo em todas as orações aqui, aqui não é sobre religião. Aqui é sobre Deus. Eu não falo de igreja. Eu não falo nem da placa da minha igreja. Nem da minha religião. E não me importa qual venha a ser a religião das pessoas que entram aqui. O que importa é que todos são filhos de Deus. E a fé em Deus nos une. A fé em Deus. A fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo nos une. E você está aqui por um propósito, por um trabalhar de Deus. Eu quero que você se inscreva no canal. Tá? É gratuito, não paga nada. Aí embaixo tem a palavra inscrever-se em letras vermelhas. Eu quero que você clique. Quando você clicar vai aparecer o símbolo de um sininho. Clique também. E logo depois a palavra todas. Você clica. Só isso, tá? E aí, sempre que eu entrar aqui, o YouTube vai mandar oração na hora. Ao vivo para você. Tá certo? Nossa rotina espiritual. Todos os dias. Cinco da manhã. Com sono ou sem sono. Cinco da manhã. Dezoito horas e meia noite. E tem mudado. Vai mudar a tua vida. Porque Deus não melhora. Deus muda. Tá? Se inscreva. Escuta o que eu vou te falar. Amanhã. Na oração de amanhã. Você vai ter o dia inteiro hoje para fazer isso. Aqui já está a minha. Eu mesmo fui na porta de casa ontem. Deus colocou isso no meu coração ontem. Fui na porta de casa e peguei. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma pedrinha. Pode ser qualquer uma. Olha, preste atenção. Não. Eu sei que você não faz isso. Existem pessoas que desprezam os atos proféticos. E por isso não toma posse do sobrenatural de Deus. Lembre-se que foi com a pedrinha que Davi matou Golias. Isso aqui é um ato profético. Escute. Na oração de amanhã. Amanhã. Eu vou fazer uma oração muito, muito forte. Hoje eu vou orar na nossa campanha de Daniel. E na oração de amanhã. Você vai estar com uma pedrinha. Pode ser qualquer pedra. Qualquer pedrinha. Agora não vai trazer uma. Tem gente que exagerada, né ovelha querida? Vai querer pegar uma pedra desse tamanho. É uma pedrinha assim. É uma pedrinha assim. A última vez que eu fiz isso. Só pra você ter uma ideia. Ovelhas contaram testemunhos. Inclusive eu coloquei aqui. Que estavam com doenças, enfermidades. E quando fizeram o que eu mandei. Sentiram a cura. E refizeram o exame. E a doença tinha desaparecido. Nós vamos orar amanhã. E em dado momento eu vou te ensinar a você lançar fora essa pedra. Você vai lançar fora. Quando você lançar fora essa pedra. Você vai estar tirando através de um ato profético. Todas as pedras de tropeço dos seus caminhos. Se depois... Tô todo arrepiado aqui. Meu Deus. Tô sentindo o Espírito Santo aqui, ovelha querida. Se depois desse ato profético. Pessoas se afastarem de você. Não vá atrás. Não traga para perto quem Deus levar para longe. Deus vai tirar sentimentos. Tudo que for sentimento ruim. Que possa atrapalhar o seu milagre. Porque Marta estava diante do Senhor Jesus. Podendo viver o maior milagre da vida dela. Que era a ressurreição do irmão. E ela estava com sentimento de dúvida. Ela estava com sentimento de dúvida. E ela poderia perder a benção dela. Você entende? Nós estamos vivendo uma campanha muito forte. Mas não pode ter dúvida no teu coração. Não pode ter dúvida. Não pode ter ansiedade. Não pode ter gente que é pedra de tropeço. Que tenta tirar a nossa fé. Não pode. Então o Espírito Santo vai fazer essa obra. Então na oração do dia de amanhã. Prepare uma pedrinha. Porque eu vou fazer um ato profético. E o Senhor vai tirar. Todas as pedras de tropeço. Da tua vida. Dos teus caminhos. Do teu futuro. Caminho é futuro. Ninguém caminha para trás. Caminho quer dizer futuro. Tudo aquilo que estiver no seu futuro. Para ser vivido. E Deus vê que tem algum perigo escondido. Alguma pedra de tropeço. Ele vai tirar. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Ovelha querida. Você que está fazendo ato profético. Tem que escrever assim mesmo. Senhor lembra-te da minha oferta. Porque isso é um propósito por você. Quem já fez por você. E agora você já pode. Hoje você já pode fazer pelos seus familiares. Essa oferta profética. Por cada um dos seus familiares. Que na verdade o nome não é oferta profética. Chama-se oferta da intercessão. A Bíblia diz que Jó. Jó capítulo 1. De tempo em tempo Jó. Ele ofertava a Deus por cada um dos seus familiares. Jó tinha 10 filhos. Então ele dava 10 ofertas de tempo em tempo. Por cada um dos seus familiares. Você pode fazer aqui como tem pessoas fazendo. Ou fazer também. Pelas contas da igreja. Pelo Pix. É uma oferta de 7 reais. Não faça mais. Meu bispo. Meu Deus merece o melhor. Nosso Deus merece tudo. Mas não é isso. É o ato profético. A Bíblia diz que. O povo de Israel deu 7 voltas. Deus mandou dar 7 voltas. Se desse 8 não ia acontecer. O profeta mandou na mão dar 7 mergulhos. Se ele desse 6 ou desse 8 não ia acontecer. Deuteronômio 28. Diz que a bênção vem pela obediência. Você entende? A bênção vem pela obediência. Então faça. Tenha fé. Para Deus você não perde nada. Pelo contrário. Deus ele sempre entra com muitas providências. Glória a Deus ovelha querida. Ele vai te abençoar. Isso chama-se honrar a Deus. O que você faz pela sua vida chama-se honrar a Deus. O que você faz pela sua família chama-se intercessão. Glória a Deus. Então não esqueça. Amanhã. Na oração do dia. Pode ser. Não precisa ser uma pedra igual a essa não. Viu ovelha querida. Porque tem ovelha que quer fazer as coisas. Sabe não. A pedra dele era aquela pedrinha de aquário. Então parece uma pedra de aquário. Mas eu peguei na porta de casa. Eu não peguei no aquário. Não parece. Está aí naquelas pedrinhas. Que fica no fundo do aquário. Não parece. Mas eu peguei na porta de casa. Está bom. Está aqui. E vamos fazer esse ato profético. Você vai sentir na oração de amanhã ovelha querida. Você vai sentir. Sabe. Você vai sentir. Uma leveza no seu corpo. Você vai sentir tudo de ruim caindo por terra. E se tiver. Que eu sei que tem. Tem. Pessoas que são pedras de tropeço. Falsos amigos. Porque o pior inimigo. É o falso amigo. Porque. O falso amigo. É pior do que o inimigo declarado. Porque tem gente que diz assim. Eu não gosto de você e ponto. Não gosto de você e ponto. Você sabe. Então você se mantém distante daquela pessoa. Porque ela não gosta de você. Mas o falso amigo não. Ele diz que gosta. Diz que ama. Está perto. Sabe tudo da sua vida. Mas ele tosse para que as coisas deem errado. E é esse tipo de pessoa. Que representa a pedra de tropeço. Que Deus vai tirar da sua vida. Amém ovelha querida. Glória a Deus. Nós vamos nos preparar para orar. Deixa aí a sua. O seu propósito aberto aí. Que você escreveu. Hoje. Na oração das 18 horas. Vai ser muito, muito forte. Eu quero que você entre comigo às 18 horas. Já entre um pouquinho antes para me aguardar. Na janela que eu deixo aberta para você entrar. Tá bom. Me aguarde. Prepare um pão. Prepare a água. E vai ser poderoso. A oração das 18 horas. Representa a oração da viração. O horário que Deus visita o homem. Deus vai te visitar. Glória a Deus. E você já sabe que meio dia e sete. Vai entrar a oração do Salmo 91. Está ajudando muita gente. Está nessa campanha. Vai te ajudar também. Ouça. Se não puder ouvir meio dia. Ouça em algum momento do dia. Está certo. Glória a Deus. Minha pedrinha está aqui. Já vai ficar aqui já para amanhã. Amanhã na oração do dia. Lembre-se. Não esqueça. Está bom. Vamos orar agora. Segundo dia. Da campanha de Daniel. Vamos orar. Senhor. Nosso Deus. E nosso amado e querido Pai. Nesse momento de oração. Pai eu entro na tua santa e poderosa presença. Com milhares de filhos e filhas meu Pai. Que acordaram meu Pai. Nesse momento nem precisavam acordar agora. Acordaram meu Pai só para te primiciar. Só para te buscar. E outros filhos e filhas. Que estiverem entrando aqui em algum momento. Pai olha para a nossa fé. O anjo disse a Daniel. Por causa da tua oração é que eu vim. Então meu Pai nós vamos orar. Nós vamos continuar orando. Os céus. Todos os dias. Ouvirão. E receberão a nossa oração. E eu creio meu Pai. Que todo inimigo que estiver segurando a bênção da tua filha. Todo inimigo que estiver segurando a bênção do teu filho. Meu Deus. Vai ter que soltar. Vai ter que soltar. Assim como o inimigo soltou a bênção de Daniel. Meu Deus. Ele segurou durante 21 dias. Mas no último dia ele teve que soltar. Meu Deus. Tudo aquilo que pertence a tua filha. O teu filho. Que é bênção. Na área sentimental. Familiar. Financeira. Física. Projeto. O inimigo vai ter que soltar. Eu creio e profetizo. E declaro. Que grande será o reboliço. E o mover do Senhor. Na vida Pai. Do teu filho e da tua filha. Em nome do Senhor Jesus. Levante uma de suas mãos. E diga assim. Senhor. Olha para a minha fé. Ouça a minha oração. Responda-me Senhor. Porque eu creio. Que tu és o meu Deus. E assim como o Senhor abençoa Daniel. O Senhor também. Irá me abençoar. Recebe Pai. Mais uma oração. Para tua honra, glória e louvor. Feche os seus olhos. Levante uma de suas mãos. E ore assim comigo. Pai nosso. Que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos. Aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra e a glória. Hoje e amanhã. E para todos sempre. E você diz. Amém. Diga glória a Deus. Ovelha querida e amada. Você que estava com a água aí. A água está consagrada pela oração. Beba da sua água agora. Segunda oração entregue. Segunda oração entregue ao Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que leva a nossa oração. Você sabe disso, né? A nossa oração não vai sozinha. É o Espírito Santo que leva a nossa oração. Então foi entregue ao Senhor Espírito Santo. Olha o que eu vou te falar. Eu quero que você compartilhe essa oração. Todos que estão aqui agora. Todos que ouvirem. Ninguém vai dizer não. Para esse pedido. Que Deus está me usando para te fazer. Você vai compartilhar essa oração. Com 33 pessoas. Para Deus você não perde. Você não vai perder tempo. Você vai doar 5 minutos aí para Deus. E vai compartilhar essa oração. Uma oração dessa pode mudar. Eu disse mudar. A vida de uma pessoa. E você sabe disso. Porque ela tem mudado a sua vida. Quero que você compartilhe. E quero que você avise. As pessoas que creem em Deus. E creem no poder da oração. Do que está acontecendo nesse canal. Mande elas se inscreverem e participarem. A partir de hoje. Tá bom? 18 horas eu volto. Tá? Ó. Te amo muito, ovelha querida. Que Deus te abençoe.